Fala aí galerinha do YouTube, estamos começando com mais um vídeo pra vocês. Bem pessoal, no vídeo tutorial de hoje eu trago pra vocês um tutorial sobre como ler as mensagens que foram apagadas no WhatsApp. Se você recebeu uma mensagem, uma notificação e você foi ver a mensagem e estava escrito esta mensagem foi apagada, isso é porque a pessoa que te enviou se arrependeu de enviar a mensagem e deletou. Vale a pena você conferir esse tutorial se você está desconfiado de alguém aí que te mandou uma mensagem e deletou ela logo em seguida. Mas antes disso, roda a vinheta! Pro nosso tutorial ser bem sucedido, nós vamos utilizar um aplicativo que está disponível gratuitamente na Play Store, que é a loja oficial do Android. Vá até o seu aplicativo da Play Store e procure pelo aplicativo Notification History. Esse aplicativo vai te exibir as mensagens que foram apagadas logo em seguida de serem enviadas pra você. Então vamos instalar. Como eu disse pra vocês, o aplicativo é gratuito e como vocês viram aqui, esse aplicativo é super seguro. Todos os aplicativos da Google Play tem o selo do Play Protect. Toda vez que tiver esse selo, você pode confiar totalmente. Quer dizer que a Google fez uma limpeza, vamos dizer assim, uma varredura. Então ele é super seguro e vale a pena você fazer o seu download. Habilite todas as opções que ele pedir pra você ir. Ele vai pedir pra acessar foto, mídia, os arquivos do sistema, que é preciso mesmo. Aqui mostra as atualizações que foram feitas nesse aplicativo, coisas novas que foram acrescentadas. Aqui ele tá pedindo acesso no sistema. Pra isso, você precisa pressionar OK. Em Notificações de Acesso, você vai habilitar ele. Clique em Habilitar. E pronto. Pode voltar no aplicativo que ele já está funcionando. Agora pra gente testar o aplicativo, é bem simples. O meu J5 Pro, da Samsung, ele tem a função de duplicar os aplicativos. Essa é uma função própria do J5 Pro e de outros novos que estão tendo, que é duplicar esses aplicativos de mensagem. E no caso do WhatsApp, ele tem sim essa duplicação. E eu utilizo dois WhatsApp em um celular só. Então eu vou mandar mensagem de um WhatsApp pra outro. E vocês vão verificar como é que essa função, ela está funcionando muito bem. Vou sair aqui do aplicativo. Se vocês observarem, aqui eu tenho o aplicativo do WhatsApp padrão. Normal, o ícone está totalmente normal. Agora o meu WhatsApp secundário é esse que está logo aqui. Pra realizar o teste, eu vou abrir o meu WhatsApp secundário. Vou escolher um contato aqui, que no caso será esse contato de teste meu aqui mesmo, que é do outro WhatsApp. E agora eu vou enviar uma mensagem. Qualquer aqui. Por exemplo... Ou... Fala aí. Eu já enviei a mensagem e agora eu vou deletar ela. Pressionar aqui em Delete pra Todos. E pronto. Como vocês viram, não está mais exibindo. Agora está dizendo que essa mensagem, ela foi apagada. Vou voltar lá no outro WhatsApp e vamos ver o que aconteceu. Eu recebi a notificação aqui agora de que recebeu a mensagem daquele WhatsApp. E o horário que eu enviei bate com o horário, mesmo horário da mensagem. Mas ela já foi apagada, né? Aparece a mesma mensagem dizendo que foi deletada. Vamos voltar aqui no aplicativo. Notification History. E aqui se encontra a mensagem do WhatsApp que foi oculta. Vamos abrir. Como vocês podem ver, está aqui, ó. Ou, fala aí. A mesma coisa que eu escrevi enviando na mensagem. Isso significa o quê? Que você consegue visualizar qualquer mensagem que foi apagada. Que ele vai meio que salvar essas mensagens que foram apagadas sem você visualizar antes. Então, esse problema tem uma solução. E a solução é essa. Se vocês analisarem aqui, ó. O horário que ele reconheceu foi às 3h27. Esse foi o horário que o aplicativo reconheceu essa mensagem. E depois, logo às 3h27 também. Mais 3h27 e 40 segundos, né? Um segundo depois, essa mensagem já foi deletada. Mas o que é importante aqui, o teor da mensagem que foi deletada, está aqui preservado do mesmo jeito que me foi enviado. Esse aplicativo é sensacional. Vale a pena você fazer um teste no seu smartphone. E me fala nos comentários se você gostou ou não desse método. Deixe o seu like que é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se você conhece algum amigo ou amiga que não sabe dessa função ainda, mostre para ele. Compartilhe mesmo esse vídeo com os teus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo, até o próximo tutorial. Eu fui!